E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master, certo? Eu estou gravando esse vídeo no domingo Acabou de ter o torneio na Dupla Card História e no sábado teve o torneio na DNG Então aqui hoje eu estou para fazer o report desses dois torneios onde joguei de Megalith, certo? Onde no da DNG no sábado eu fiquei em primeiro lugar sem perder nenhuma E hoje no domingo eu não consegui topar, certo? Mas eu também só pedi uma, que era a que ia me fazer topar Então eu estou bem feliz de como meu deck rodou, certo? Então eu vou fazer o report pra vocês, tanto da DNG e da Dupla Card História, tá certo? E se você já gostou do vídeo, se vocês gostam do vídeo de Megalith, certo? Então não esquece, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e é claro Se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta alguma coisa aí, tá certo? Porque hoje vai ser o report, eu vou falar como o Megalith se comportou, tá certo? E depois, em outro vídeo, se vocês quiserem, eu faço um vídeo com minha lista aqui Física, mostrando, explicando, falando alguns combos, certo? De como eu jogo com ele, o mais específico no deck Hoje vai ser mais um report Se vocês querem um vídeo assim, mais específico na minha lista Como é que eu ganho os jogos, etc e tal Comentem aí, tá certo? Pra eu saber, né? Se vocês querem feedback ou não, né? Tem que saber, beleza? Então vamos lá Esse vídeo aqui é muito importante Principalmente o pessoal que manda de Salvador E também pro pessoal saber o que o Megalith, ele tem força pra aguentar, certo? Porque muitas pessoas não sabem muito bem o que eu enfrento nos torneios Eu tenho vários vídeos aqui de vitórias em torneio, segundo lugar Mas aí o pessoal fica, o que ele enfrentou, o que ele não enfrentou Então eu vou fazer um vídeo aqui, mostrando realmente o que eu enfrentei, tá certo? Bem, sem mais enrolações, tá certo? Vamos pro vídeo depois da vinheta Sim, eu estou sem a minha roupa de Tomás Porque ela tá lavando, hoje é domingo, deixa ela lavando, tá certo? Vem, sem mais enrolações e vamos lá Então pessoal, o deck na tela pra vocês Mas como eu falei, eu não vou falar muito sobre eles, tá certo? Eu só vou dar uma pincelada aqui, tá vendo? Bem padrão É a build de Megalith que eu venho jogando há muito tempo Certo? Com algumas pontualidades Eu sempre mudo umas coisas bem pontuais Eu botei Lightning Storm, mas eu preferia Espanador de Pedra da Arpia Realmente é muito melhor Pelo menos no meu caso Quando você tem só uma E o Fabi tem Cálice, o Procatropes e o Gama pra se defender Certo? Fora isso, é engenho normal Eu até tenho alguns pontos pra falar Mas se vocês já viram outros vídeos meus de decklist Vocês entendem mais ou menos até onde ele vai Se vocês não tiverem visto, eu vou botar aqui No card Uma playlist com todos os meus tops De Megaliths pra vocês verem Tá certo? E mais uma vez Se vocês quiserem que eu fale do deck Do combo real, etc e tal Comenta aí pra eu fazer Tá certo? Vamos lá O que é que eu enfrentei? Como eu disse, teve dois torneios Tanto a DNG no sábado Tanto a Dupa Casa História no domingo Tá certo? Dois lugares muito bons A DNG tava meio sumida O presencial Esses últimos anos de pandemia Mas ela tá se reerguendo de volta E a Dupa já é bem conhecida Também tenho vários vídeos aqui no canal Jogando na Dube Falando da Dupa Porque eu tava até de juiz lá Tá certo? Então foi bem legal Foi uma semana bem agitada Eu parei pra jogar a final de semana toda E gostei do resultado Tá certo? Os dois torneios Doze pessoas se inscreveram Mas no final Duas acabaram faltando Então os dois torneios tiveram dez pessoas Tá certo? Aí os dois foram quatro rodadas Certo? Só que um foi só as quatro rodadas E um foi só as quatro rodadas Com um top quatro Beleza? No primeiro dia Certo? Na DNG no caso O primeiro deck que eu peguei Foi o Altergeist Tá certo? O Altergeist Muita gente conhece É um deck que muitas pessoas adoram Muitas pessoas odeiam Tá certo? Quem tava jogando Era o Luke Ele já Apareceu aqui no canal E ele tem um vídeo dele Com o repórter do Altergeist Ele vou deixar aqui Pra caso vocês quiserem se orientar Que deck que eu enfrentei Tá certo? E Altergeist Ele é o que? Ele é um deck bem chato Um deck de traps Certo? Ele ganhou no dado Mas ele não abriu muito bem Ele fez aquele padrão Passou com a... A patrocolo Multifake As que botam a mão E beleza Só que foi muito demorado O primeiro duelo E ele acabou vencendo Uma hora O Megalith ficou sem fôlego E o Altergeist Ele deu uma redução Até que bem legal Certo? Então infelizmente Não deu pra eu vencer Só que na segunda partida Tava acabando o tempo Eu comecei e fiz o meu querido Eu começar Só que eu sei jogar contra a franquise E o pessoal não gosta muito do Megalith Então o duelo se alongou demais Ele alongou de um gol Ele ganhando vida Um monte de coisa Só que no final Ele limpei o campo dele Consegui bater e ganhei Só que nisso Já estava rodando 10 minutos Mais ou menos Pra acabar a partida Aí ele foi pro Game 2 E falou Pronto O empate eu já garanti Aí eu pensei assim Realmente Se eu fui lá contra a franquise E deixar Ele vai ganhar no tempo Porque franquise Fica com 10 mil de vida Te tira dano E até eu limpar o deck dele O campo dele de novo E agora a primeira partida É meia hora E eu não tenho meia hora Aí o que eu fiz Deixei ele combando Por uns 5 minutinhos Falei Vou dar de sorrenda Fui pro Game 2 Certo Combei 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 Fiz o GGG Cowboy Deixei o GGG Cowboy Deixei o GGG Cowboy Deixei o GGG Cowboy E ganhei a partida Tá certo Muito legal Muito bem Aí a terceira partida Foi contra um Eldritch Zumbi Aquele que faz o Battlelord Ou Eldritch Sei lá o nome dele E tipo assim Foi bem engraçado Foi contra Neves É um amigo meu Certo A gente está jogando sempre juntos E aí Não foi muito difícil Eu sei jogar contra a Eldritch Certo Ele começou também Eu não ganhei no dado Eu não ganhei no dado nenhum Ele começou Só que o Eldritch Ele não tem uma explosão Entendeu? Então foi mais fácil Eu consegui Calterar ele Na primeira E na segunda Eu abri com uma Lightning Storm Dei Aí foi uma fase de bater E ganhar Aí foi isso Não teve muita Não Na verdade a primeira Eu dei o Vennet Huller Esse bichinho aqui É... Cadê? O Vennet Huller Aí o cara não consegue invocar o Eldritch Ele até consegue tirar Só que tipo assim O negócio não é você começar E dar a normal do Vennet Huller É você Jogar um pouquinho Com Contra o Eldritch Fazer os Eldritch Os Eldritch Ir para o cemitério O Vennet Huller Aí depois que eles já estão lá Aí você dá o Vennet Huller Aí o cara fala Oxe Como é que eu vou invocar ele? Não dá Não pode Né? Terceiro Aí foi isso E aí a final Foi contra um Salamangrade Tá certo? Que aí a primeira É... Ele tá bem enganado Por aqui Porque parece que agora que foi ver Eu não ganhei nem mandado Nessa Nessa Aí ele começou Combo Legal Tranquilo Aí eu dei Eu joguei Normal Foi Por cima dele Não conseguiu combar muito bem E aí beleza Aí na segunda Ele começou Setor 4 Aí eu dei Lightning Storm Aí ele foi negar Com a Counter De Salamangrade E eu dei Red Reboot Em resposta Aí não teve o que fazer E fui por cima dele E foi um belo bem legal Bem legal a Red Reboot Pra quem não lembra Né? Se ela tiver na sua mão Você pode ativar ela Pagando metade do expo de vida Uma carta muito boa Podia votar 3 Eu... Eu... Iria me ajudar muito Contra a Altergeist Mas enfim E foi isso Pessoal Eu... Empatei a primeira E ganhei as outras 3 Certo? Sem muito problema O mais problemático aqui mesmo Foi realmente o Prankids O Prankids Eu tive que realmente Usar o tempo A meu favor Porque enrola muito É muito difícil Pra ele dizer É uma match difícil Mas eu ganhei O que importante É que eu ganhei Tá certo? Aí no segundo dia Que já foi na dupla Card Store E o primeiro duelo Foi contra Everton Tá certo? Que ele jogou De Ademancipator Só que pra quem Conhece Sabe que eu tô sempre Jogando Contra o Rockmaníaco Né? Antônio Ele tem o Ademancipator A gente treina bastante Junto Tem até vídeo no canal Eu duelando contra ele Então eu conheço Muito bem o Ademancipator E eu tive uma sorte De começar com o Prankatropse Na mão Eu gosto de usar ele De main deck E aí ele passou Com a polusa Salvejo Dei especial do Prankatropse Bate na polusa Mata o Salvejo Acabou, né? Ademancipator Ele é um deck bem legal Mas ele tem suas fraquezas E a fraqueza principal Do Ademancipator É que ele não vai pro grade Ele faz um campão Bem legal Mas se você dá Matar Kihuly Não mora Qualquer coisa E limpar o campo dele Depois pra ele se releguer É difícil Principalmente Se você tiver negação Aí na segunda, né? Ele mandou começar Eu comecei Aí eu fiz uma polusa gigante Aí ele não conseguiu Passar por cima Ele até me deu Nibiru Mas aí eu consegui Passar depois Aí depois eu Joguei contra um Eldritch Aí já era outro Eldritch Eldritch, né? Contra Samuel Certo? E o Eldritch dele Era com o Salomon Grade Certo? Ele fazia as builds Salomon Grade E o Eldritch era As foot gates Então é um deck bem legal Ele começou A gente foi jogando E aí depois de muito tempo Eu consegui vencer Beleza? A gente foi pro Game 2 E aí eu abri Bricado Dei normal de manjú Ele me deu Ashe Receitei duas cornes de ciclone E aí ele jogou Aí Dei as cornes de ciclone Foi pra mim Joguei Quando eu ia Aí passei Limpei o campo dele todinho Passei E acabou meu tempo E eu já tinha ativado As cornes de ciclone Tava com dois mil a menos E empatou Foi um grande problema Aí Eu No outro dia Eu usei o tempo Em meu favor Muitas vezes Só que nesse aí O tempo me prejudicou Certo Tudo bem Não tem problema Vamos pro Game 3 Game 3 Eu inventei um BA Trap Certo Um BA Trap E nessa daí Eu cometi um erro Muito simplório Tá certo Ele começou Passou com o Dante E um C E uma setada Eu Beleza Comecei só com o Megalith na mão E fui fazendo meu combo Normal E só com aquela carta Eu tava pensando Que era uma carta aleatória Sei lá Uma strike Qualquer coisa Ele abriu com o DDD Chrome DDD Chrome O DDD Chrome Contra o Megalith Não mata Só é um chato Ele vai tirar um Um G-Cuz do cemitério Quem conhece o Megalith sabe Se você não conhece Comenta aí Que amanhã eu explico Como o deck roda Beleza Aí beleza Só que aí Eu enchi o campo Fiquei combando Eu deixei aquela carta Setada pra lá Achava que era qualquer coisa Aí quando eu fui ver Era um torrente de atribute Aí eu falei Eu podia ter feito Tanta coisa antes Podia ter feito Tornado Dragon Podia ter feito Máquina de Meryfax Podia ter feito qualquer coisa Mas eu ignorei E comecei a encher o campo Porque se eu fizesse Uma Um Tornado Dragon E ele ativasse Beleza Eu não Tava Eu não tinha gastado Meio recurso Tava no começo do combo Mas não Eu fui gastando 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 E quando eu fui ver Aí ele trigou o Dante Trigou o C Trigou tudo lá Voltou E eu já tinha gastado Recurso Então realmente O BA Ele é um deck Bem chato Porque a Estratégia principal Do Megality É você pegar o Bertão Limpar o campo do cara Pra depois finalizar Só que você tem Jogando com um deck Quando você Destrói as cartas dele Ele te pune Então você não tem Vantagem nenhuma Em fazer isso Aí você tem que jogar Com outros 500 Às vezes faltou side Eu acho que faltou side Bastante Aí a primeira Eu perdi por causa disso Ele ainda Fez um monte de coisa Lá Que eu perdi Aí a segunda Ele me travou Deu duas velhas em mim Aí eu falei Beleza Aí juntei dois monstros Meu Fiz um do Willian Aí eu passei O BA Sem o do Willian Ele veio com pouca trepe Porque ele já tinha me dado Duas velhas Então ele estava com menos Então ele estava com menos Carpa na mão Do que ele deveria estar E aí eu não consegui Passar por cima do Willian Ganhei E quando a gente ia Para a terceira Já tinha acabado o tempo Aí beleza Empatou de novo Mais um empate Beleza Aí no final Foi contra um Dragon Link E infelizmente De todos os duelos aí Foi a única vez que eu brinquei Brinquei E eu brinquei feio Eu brinquei Não tinha o que fazer O cara jogou Eu dei gama Voltou para mim Ele ainda Envocou um bicho Que embaralha Uma carta da minha mão Perdi uma carta Fiquei com três Três bichos na mão Puxei Manju Normal Valer Eu não tenho o que fazer Estou com três bichos na mão Só tinha o Manju Aí a outra Eu comecei Botei o side Veio o side Veio um monte de coisa Mas não veio o star Aí eu setei uma carta E passei E aí E aí ele foi lá Tirou aquela carta Não Ele não conseguiu jogar Passou para mim Mas eu já estava brincado Aí eu botei O Venet Rulli no campo Para ver se ele Perdia Sem poder fazer Emboção especial Aí o cara vai lá E puxa Um Forbino em casa E me ganha Eu falei É Não tem o que fazer Não é uma hora O deck briga O Megalith Ele não é o melhor deck Do formato Ele não é meta Muita gente nem sabe Como se joga de Megalith Muita gente faz Para mim Quando eu jogo Muita gente nem entende Como eu consigo ganhar Alguém de Megalith Porque As builds que tem no YouTube São muito estranhas E muito focadas Em combos bonitos De YouTube Mas elas não são realmente Efetivas no real Tanto que você vê Ninguém fazendo nada Ninguém fazendo nada De Megalith Então Eu gosto muito Da build que eu uso Certo Essa daqui E como eu falei Se vocês fizerem explicações Mais detalhadas Vocês comentem aí Que o próximo vídeo Eu explico Se não Beleza Se vocês gostaram Aqui Está a imagem do deck Para vocês Estiram suas próprias Contusões Está certo É só vocês comentarem O que vocês querem Como eu já disse Está certo Muito obrigado Para quem assistiu O vídeo Até o final Para quem gosta De Megalith E está interessado Está certo Vocês fazem O meu trabalho Aqui ser gratificante Quando vocês comentam Alguma coisa Está certo Bem É isso Muito obrigado E Megalith É muito bom E Até a próxima Simba Tchau